Eu estou a mais de 12 horas roletando, galera, e eu quero ver como é que tá a minha sorte dentro do Anime Champions. Vamos tá parando aqui de roletar e vamos ver agora o nosso inventário. E a gente tem aqui 3 cápsulas de Spirit Summon. E pelo que eu sei, galera, eu preciso realmente de 3 Ura pra gente tá fazendo o Mythical 2 estrelas dele. Ou melhor, o cósmico, não é mesmo? Então eu tô animado pra gente tá fazendo isso, já que eu deixei aqui o Takete no level 100. Já, mano, já umpei tudo. Então é muito importante que a gente consiga coletar exatamente nesses 3, galera. Porque eu não sei se vou ter mais sorte depois disso. Vamos tá entrando aqui no mundo cósmico e eu tô com a Deliteside aqui que eu preciso também tá fazendo, né? Agora só me basta rezar para ter 50% de sorte e a gente conseguir tá coletando ele 3 vezes seguida. Eu acho um pouco difícil, mas não custa tentar. Se vier na primeira, eu já tenho esperança... Meu Deus, acabou as esperanças. Vamos ver agora, vai, 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 galera, vem! Meu Deus, ô poderoso! Ok, agora a gente precisa de mais 2. Se vier mais um aqui, eu já acredito que a gente consiga tá coletando amanhã. Vamos, 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 por favor, por favor, por favor! Sorte, sorte, sorte! Nada, galera! Ok, eu tô muito feliz e a gente vai tá conseguindo, galera. Eu tô sentindo o poder da cápsula. Mas agora, galera, como a gente não conseguiu tá coletando e realmente, quando chega a 3 cápsulas, eu sinto que eu não consigo coletar a quarta. Eu não sei porquê, é uma coisa que eu tenho aqui. Deixa eu tá vendo aqui se os personagens... Ok, eles tão trancados. O que que a gente vai tá fazendo agora? Eu quero fazer a raid impossível, ok? Então eu tô coletando aqui os meus personagens mais fortes. Claro, eu já dei uma umpada. Tão com 10 milhões de danos, 7 milhões de danos, 5. Então, mano, a gente tem muita coisa aqui pra tá roletando. Caraca, mano, meus personagens de drops estão aqui, isso é legal. Até meu personagem aqui quase sem passiva tá aqui. Que bizarro. Bem, agora eu quero tá vendo se eu consigo tá fazendo essa Spirit e tal no modo impossível, cara. E se eu não conseguir, eu vou ficar 15 minutos pra tá tentando novamente, né? Ainda tem isso. Na verdade, eu tô achando melhor a gente tá fazendo aqui, galera, os nossos personagens. Na verdade, eu vim pro lado errado, cara. A gente tem que tá vindo nas mais shiny, primeiramente. A gente vai tá fazendo o modo ascensão aqui de uns personagens que eu tenho. Olha só, galera. Eu tenho aqui o Ishiu que tá level 100 e eu quero tá transformando ele em um personagem bem forte. Eu já coletei aqui 7 personagens Godly pra gente já ter uma força absurda. Então isso aqui vai facilitar ainda mais. Eu vou tentar pelo menos coletar 2. E tá lá, galera. Pronto, agora eu transformei eles em Místico 2 Estrelas que já vai melhorar aqui o nosso TPS. Só que agora eu preciso ter sorte roletando, né? Eu tenho 636 apenas. Vai ser um pouco preocupante. Bom, ele já tem S aqui no Damage, então os outros a gente vai tá dando re-roll. Olha, já veio outro S. Boa. Já vou tá trancando também. T, C. Terrível. Veio A. Não quero A não. B, B não. F, B. Pelo amor de Deus, terrível. Opa, outro S. Se vier um A aqui nesse, eu já tô feliz. Agora eu vou vir nesse level 95 aqui. E vamos tá melhorando ele. Nossa, mano. Veio tudo C. Qual a probabilidade disso tá acontecendo? A, A, B. Ok. Vamos tentar nos outros agora. C, B, S. Nice. Vamos trocar os outros dois. Opa, mais um S. Agora aqui tem que vir alguma coisa boa. Pelo amor de Deus. Sai desse C. Veio um A. Tá show. Bom, agora vamos tentar colocar aqui alguma Kirk's. Meu Deus. São 6 agora, galera. 6 tokens. É, vai ser mais difícil. Vou tá colocando assassino, Black Oliac, Mage e Giant. Vamos ver se a gente consegue coletar alguma coisa. Não é possível, galera. Não é possível. Eu não peguei nada com 600 rolls. Basicamente, agora a gente tem... Vai dar... Meu Deus. Mas tudo bem. Não tem problema. Calma. Eu tenho aqui chaves, galera. Eu preciso derrotar o Ryoshi. O bom é que eu já tenho uma aqui. Calma. Cadê minha chave? Tá aqui, ó. Nice. Eu não vou tá indo no modo insano. Ou melhor, impossível. Porque eu acho que não tá dando muito bom. Caraca, mano. Eu tô preocupado com o que vai acontecer da gente, galera, nesses vídeos. E vamos aproveitar pra ver quantos tokens a gente vai tá conseguindo coletar nessa raid ride, já que eu tô com 8x de drop. A gente tá com 6, galera. Vamos ver se vai ser bom farmar aqui a cada 15 minutos. Se não valer a pena, a gente vai ter que tá farmando só no impossível. A gente vai ter que fazer de tudo pra transformar nossos personagens nos mais fortes. Bom, aqui no nosso primeiro baú, já quero tá vendo o quanto que a gente vai tá conseguindo coletar com 8x de drop. Vai, 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 vai. Por favor, vem alguma coisa interessante. Mano, vem uma mochila. Tá, mano. Eu peguei só 40. Eita. Bom, agora eu tô derrotando aqui o bot pra gente tá conseguindo liberar esse baú, galera, do modo hard. E vamos ver se ele vai tá valendo a pena. Mas eu acho que a gente vai de base, mano. Tá muito difícil de farmar 64 tokens apenas. Tá lá, galera. Agora a gente vai poder... Meu Deus. Ok. Vamos ver se vai vir coisa boa aqui. Eu espero que sim, na verdade. Ah, já vi que não... Nossa, 200 e pouco. Ok. Mas eu acho que só o baú gigante que me deu tokens 26, 26, 28, 20, 40, 60. A gente em torno farmou 80 tokens, galera, por raid. Tamo com 584. Mas eu acho que, assim, valeu a pena porque a gente abriu o baú roxo, né? Que é o que mais vale. De resto, a gente aqui não conseguiu ganhar absolutamente nada de importante de itens. Na verdade, foi terrível. Mano, a gente não conseguiu coletar, tipo, nenhum item interessante. Assim, só vai valer a pena abrir o baú roxo se você tiver, né? A chave. Inclusive, eu tô com essa Dali Task de... Será que eu já posso derrotar o boss? Jetpack, galera. O melhor movimento pra você tá andando dentro do Anime Champions. Ah, não cheguei muito mais rápido. Bom, pelo que eu tô vendo, eu preciso derrotar a Ryoshi. Olha só, galera. O Ryoshi é o personagem mais fraquinho aqui. Perceba que era o último boss. Nem imaginava que poderia ser aqui na parte de baixo. Mas, bem, eu posso completar aqui a quest. E a gente ganhou mais um, né? Mais uma chave. Boa. Essa aqui eu vou tá guardando por modo hard, se eu não tô enganado. Se eu não fizer antes. Mas, agora, eu tenho que tá esperando aqui 10 horas pra gente tá conseguindo coletar a próxima chave, né? Vai demorar um pouquinho, mas a gente é muito importante fazer esse negócio a partir de agora. Bom, eu vou tentar aqui coletar mais um Cosmic, galera. E eu também vou aproveitar pra aumentar o level dos meus personagens e assim ter mais dano, né? É que a gente tá precisando um pouco. Bom, vamos tá vindo aqui, galera, porque agora a gente precisa tá coletando o nosso time de Luck. Vamos tá colocando todos. Eu vou ficar durante um tempo aqui liberando pra ver se a gente consegue coletar mais um Cosmic. Se não, a gente vai continuar aqui farmando. Pronto, 42 de Luck. Agora eu vou botar aqui em configurações personagens de drop. E vou aumentar o level deles aqui. Pronto, agora é basicamente dar uma esperada, uma aguardada. E vamos ver o que vai tá acontecendo aqui dentro do jogo. Então, galera, agora eu fiquei aqui durante algumas horas roletando pra ver se a gente conseguia mais alguma cápsula. Infelizmente, eu não consegui. Cara, nem parece que eu tô com 42 de Luck. É surreal a dificuldade que tá. Porque com menos eu conseguia mais. Mas bem, agora eu quero tá aproveitando, galera, pra tá fazendo mais uma raid. Porque já que o tempo agora é de 15 minutos, a gente não pode ficar spamando, né? Meio que a gente faz alguma coisa e depois a gente volta a fazer raid. Então isso é um pouco ruim. Mas eu também estou louco para que venha aqui o negócio de times. Pra gente tá aqui... Ah, mano, já tem os times. Da hora. Ok, agora vai ser da hora. Inclusive, eu já vou tá salvando isso aqui. Ha ha, que da hora, galera. Tio. Tem como trocar o nome? Não, acho que não tem como trocar o nome. Eu falando do jogo, eu nem tinha visto que já tinha time agora. Nice, agora eu vou tá colocando o time de drop. Pronto, agora vai ser muito mais fácil pra gente tá utilizando os personagens. Top, top. E claro, no impossível, galera, a gente precisa ter cerca de... O Hugo? São cerca de 5 bilhões de DPS que você precisa ter pra tá solando lá, galera, a raid. Então é algo meio que complicado, né? A gente vai tá ficando aqui no modo hard por enquanto. Vamos lá, vamos ver se a gente vai ter a sorte, galera. A gente tá pegando alguma coisa boa. Ai, meu Deus. Opa. Opa! Mano, peguei skin. Peguei skin. Que isso? Calma, peguei alguma skin aqui. Calma, peguei... Ah, meu Deus do céu. Furos negativos Shinrei. Mano, quem é esse, cara? Ah, galera, é no Ishigo. Ah, não é no Cosmos. Da hora, da hora, da hora. A gente conseguiu uma skin. Ih, é uma skin Furos. Ataque Speed e Critical Chance. Claramente aqui um DMD seria melhor. Mas, poxa vida, já consegui uma skin. Top. Ih, mano, eu fiquei meio perdido aqui. Calma, me perdi, galera. Calma, tô perdido. Ah, tá, tá ali a saída. Ih, mano. Eu não sei por que eu achei que eu tinha dropado uma... Oh, meu Deus do céu, não consigo pular aqui. Eu acho que eu teria dropado uma skin cósmica. Mas, não deu certo. O negócio aqui é ficar em cima da árvore. Assim, a gente não vai ficar... Opa, calma. Vai tomar stun? Não tomamos stun? Nossa, não tomamos nenhum stun. Nice, galera. Gostei dessa árvore aqui. Boa, galera. Agora a gente vai poder estar liberando aqui também outro baú. Já que a gente não vai estar solando o outro lá. Vem aqui itens. Veio itens. Veio itens. Ok, vamos estar pegando esse aqui agora também. E veio mais itens. Veio um chifre que, no caso, é o pior chifre do mundo. A gente acabou não coletando... É, só esse negócio épico aqui. Não peguei skin. Eu tenho que jogar um pouco dessa de skin fora também. Mas, ability damage e ability damage. É, não adiantou muita coisa não. Mas, valeu muito a pena por causa disso aqui, galera. A gente conseguiu pegar skin. E agora a gente precisa estar o quê? Estar voltando para farmar. E o que eu posso estar fazendo agora? Vim aqui em times e equipar o time. Como que equipa o time? Ah, equipa. Só clicar em cima. Show. Ah, e uma dica para vocês, galera. Pega o negócio da tower aí, ó. Essa montaria. E vocês cortam o mapa todo. Ó, que da hora. Essa aqui é a melhor dica que você vai estar vendo no vídeo de hoje. Pronto. A gente acabou. Ih, agora tu tira e pronto. Nice. E aqui, ó. Você já está aqui pronto para derrotar. E agora eu não sei o que eu vou estar fazendo aqui, galera. Ah, e inclusive a gente voltou aqui com quantas? 1.358. Preciso estar guardando para a gente estar colocando o nosso cósmico. Eu consegui pegar. Eu consegui pegar. E aí, ó. E aí, ó.